E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse aqui foi um que nós, que veio agora esse tempo atrás aqui, que era do Totó, mas ele era um outro tipo de chassi, que era com motor de puste, daí resolveu mudar, porque ele era bem grandão, e nós fizemos outro chassi pra ele, outro chassi, outro bagageiro, Santo Antônio, o banco é o meu, o guidão também é o meu guidão, a frente também, o peito novo a frente, que era muito grande, tema de câmbio, mas o resto aqui é tudo como o Pedrinho gosta de fazer, ó, tá tudo bacana lá, e ele tinha esse destrói aqui, já tinha um suporte aqui de farol, que nós colocamos ali, que era a maneira que ele queria, com os pisos lá embaixo, ele fez um palama aqui, ele comprou uma outra roda aqui, no outro tinha uma roda de carro, e hoje nós vamos entregar pra ele lá, que daí ele vai levar pra fazer a elétrica dele, pra fazer elétrica, fazer freio, e meter o bicho pra funcionar, e eu vou falar pra vocês, o bicho tá animal, tá bem diferente do que era, vocês viram no vídeo lá, o dia que eu desmontei lá, que eu cortei o triciclo que vem agora, é outra, A gente vai pôr o arco depois, é outro triciclo que vai ficar show de bola, falou moçada, daí qualquer coisa vem lá e dá um joinha lá pra nós, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto